Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mas esse vídeo ele é totalmente diferente, porque estamos dando início a um pequeno treinamento, a um mini treinamento sobre Mitre Atac. Então esse treinamento ele vai falar, é um treinamento em produtório, onde eu vou falar sobre Mitre Atac e o CyberQChain. Então é basicamente para vocês que estão querendo adquirir um conhecimento sobre o Mitre Atac, sobre o CyberQChain, sobre conceito de Red Team e etc. E é um curso básico, ele não tem um interior profundo de prática, acho que não vai ter quase nada de prática. Quem sabe, a partir de mais para frente, não suja um treinamento de Red Team Ops, com conteúdo mais prático, com conteúdo mais divertido, trazendo conceitos, tanta teoria, tanta prática. E para ajudar você a se desenvolver mais ainda na área de Red Team, na área de Red Team, Red Ops em geral. Até mesmo você que trabalha com Glutee também pode tirar proveito desse curso e tudo mais. Então é um curso introdutório, um mini treinamento, um material pequeno que eu montei e aí o objetivo é trazer esse conhecimento para vocês. Então, só para a gente falar qual que é o objetivo do curso, para que, o que que eu vou falar nesse curso? Então, vou falar um pouco sobre o Red Team versus Pintash, qual que é a diferença, o Purple Team e o Red Team, né? Fala sobre o Red Team Operations, conhecendo o conceito de Mitre Ataque CyberQChain, como funciona o processo de Adversary Emulation e usando o Mitre Ataque Navigator para estruturar TTPs, né? A gente vai entender mais sobre TTPs e falar sobre um framework que eu desenvolvi que chama-se Crack the Perimeter ou Crack the Bridger, né? Então, escolhe o nome aí que vocês preferem chamar. Baseei na certificação OSCE o nome, né? Então, é um framework que tem, que eu vou explicar para vocês como ele funciona, né? E tudo mais, né? E aí temos a conclusão desse curso, desse mini treinamento. Ah, sobre mim, né? Aqui tá um pouco sobre mim, né? Então, vocês podem dar uma lida aí, né? Ah, acessamos o LinkedIn e verificar lá no perfil, né? Mas eu acho que o detalhe mais relevante, eu sou contribuidor aí do Mitre Ataque, eu realizo algumas contribuições, ah, então sou bem ativo ali a partir de, tanto na parte do Mitre Ataque, como na parte do Defender, né? Que agora surgiu aí, ah, né? Ah, o Mitre, ele lançou aí esses dias, recentemente, né? Ah, o Defender, né? E ajuda aí, né? Contribua aí com, com essa, com a organização em si, né? Trazendo alguns TTPs, algumas técnicas de mitigação e etc. etc. Então, ah, isso daqui é meu currículo, né? Então, acho que, ah, vocês podem acessar meu LinkedIn e fique à vontade pra me chamar no LinkedIn, então, tá aí, é só procurar lá meu nome, Jorge Antônio dos Santos, né? E fique à vontade pra me chamar, fico à total disposição. E aí, a gente pode iniciar esse módulo falando sobre o Red Team versus o Pentest, né? Então, o que que é o Red Team e o que que é o Pentest, né? O, em resumo, né? Se a gente for parar pra analisar, o Red Team, ele tá numa camada mais pra baixo, né? Então, você vê aí que tem a avaliação de vulnerabilidades, o teste de invasão, e aí tem o processo de Red Team, né? E o que que seria, qual que é a diferença, né? Do Red Team e de um Pentest, né? Um Pentest, ele geralmente é um teste de invasão, né? Você realiza um teste de inclusão em um ambiente, então, você tem diferente tipo de teste, tem um teste Black Box, Gray Box, White Box, e o objetivo é você explorar vulnerabilidades, encontrar brechas de segurança ali, encontrar meio de você comprometer a empresa, né? Seja de maneira externa, você realizando um externo ao Pentest, que é você procurar vulnerabilidades externas nos ativos externos da empresa, ou um Pentest interno, onde você vai lá realizar o teste de invasão e verificar as fragilidades que a rede do cliente, né? Seja uma rede on-premise, uma rede híbrida, né? Com um on-premise e cloud, né? E etc. E você encontrar vulnerabilidades, né? E reportar essas vulnerabilidades ali pra efetuar um plano de correção, né? Então, geralmente, o que que muitas empresas elas fazem, né? Elas fazem ali uma análise de vulnerabilidade, faz a gestão dessas vulnerabilidades, depois realizam um Pentest pra validar se as vulnerabilidades foram efetivamente corrigidas, né? Então, você anota aqui que nessa tabela ele fala, né? Que o Pentest clássico, né? Ele tem um time frame, né? Limitado, né? Ele tem uma metodologia estática, você utiliza ali ferramentas comerciais, né? Geralmente, ou ferramentas aí que open source aí, né? O Kali Linux, por exemplo. Você testa vulnerabilidades que podem, que já existem, você tem, ou você pode, né? Ter só vulnerabilidades que são zero days, né? E você tem um um target específico, né? Então, você tem um escopo definido em cima disso. Então, o Pentest clássico, ele tem um escopo definido, você tem que atuar dentro daquele escopo e não pode fugir muito dele, né? Então, o Pentest, ele tá mesmo ali pra avaliar mesmo se um determinado ambiente ele tem vulnerabilidades, se ele tem qual que é o grau de riscos e medir a maturidade também de segurança, né? E aí, entra o Red Team, né? O Red Team, ele é um processo que vem depois do Pentest, né? É onde você, é uma área que tá ali pra auxiliar a segurança do, segurança de, segurança de perímetro, pra ajudar ali o pessoal, os profissionais de brutinho, os pessoais do SOC ali, a encontrar as fragilidades, né? encontrar ali os gaps de segurança. Então, o Red Team, ele já é algo mais operacional, né? Então, você utiliza metodologias flexíveis, então, você não fica preso a uma metodologia específica, você utiliza a metodologia que se encaixa melhor no seu negócio, você utiliza diversos tipos de recursos, você não se prende a um recurso específico, né? Ou seja, diferente do Pentest que você tem um escopo definido, você tem os limites a serem limites estabelecidos, né? O Red Team não, você pode ali utilizar os recursos necessários pra validar a segurança de um dispositivo, de um mecanismo de segurança, de uma solução de segurança, né? Você pode testar se o IDR, o antivírus, ele tá, ele tá bem configurado, você testa técnicas de bypass ali, técnicas de obfuscação, inquilitação, e entre outras técnicas, né? Você pode também, aí entra também o conceito de adversário emulation, que a gente vai entender um pouco mais pra frente, né? Então, o Red Team, ele já entra ali com uma operação, com uma área que pode estar dentro ali da área de segurança da informação, né? E que vai estar ali fazendo parte da estrutura ali da área de segurança de informação, né? Além do Blue Team, né? Onde você tem ali o pessoal de Blue Team, que tá ali pra parte de inteligência, de tratamento de tratamento e resposta a incidentes, forense, SOC, etc. E o Red Team ali como um campo de, um campo favorável pra você realizar o, pra você garantir a segurança e validar se o ambiente está ou não suscetivo a ataques, né? Então, com base ao, com base no modelo de negócio, né? Da sua empresa, você, tô trabalhando em empresas do ramo financeiro, né? Você, o Red Team, ele tem um papel fundamental em estar sempre de olho das ameaças, né? Trabalhar ali com inteligência baseada em ameaças, verificar o que que tá sendo de risco, né? Atualmente, né? Então, por exemplo, tá sendo risco, uma vulnerabilidade que surgiu no no, 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 no meus equipos, no meu suíte Cisco, né? Um zero day aí que os atacantes estão utilizando, que eles acharam no suíte da Cisco, é um modelo, um modelo X, né? E aí você precisa estar de olho, ficar atento, alerta junto com o pessoal de Blue Team pra criar indicadores de compromisso e a partir desse indicador de compromisso, você ter uma proteção maior, você detectar caso com um ataque, né? E pra isso o Red Team é fundamental porque ele vai tá de olho dessa, vai ficar de olho nessa ameaça, vai analisar essa ameaça, vai ver se tem alguma prova de conceito, se, se já tem, se tá sendo efetuada a exploração dessa vulnerabilidade, então tem todo um trabalho de inteligência por trás, né? E aí o profissional do Red Team, ele foca em, tá sempre ali, é, gerenciando essa parte de, de, de ameaças, né? E pra, e trabalhando a gestão de vulnerabilidades pra, ah, tratar ali os riscos, né? né? Diminuir, diminuir os riscos da, da, da empresa, né? De ela ser invadida, de aquilo se tornar, aquela vulnerabilidade se torna, ter um impacto muito maior, ah, é, é, caso ela seja explorada, né? E por isso que o Red Team, ele, ele é um, uma operação, né? E ele vai muito além, né? Então você, você tem especialistas que vão descobrindo novas vulnerabilidades, eles vão achando vulnerabilidades no ambiente, nas tecnologias que tem dentro do, 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 do seu ambiente, da sua organização, as tecnologias que você utiliza, né? Ah, as soluções que você, você implementa, ah, o Red Team, ele tá lá testando, tá sempre validando, tá sempre validando, verificando se tá configurado, se os monitoramentos estão efetivos, né? E aí, né? O alvo do Red Team, ele vai além da tecnologia, né? Então você tem um alvo físico, né? Então você faz ali testes físicos, né? Ah, por exemplo, é você realizar pin-testes, né? Você realizar testes, testes, tentativas de invasão no, 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 no sistema de, de controle de acesso, como uma catraca, como uma biometria, né? E entre outras coisas, né? E além do fator humano, né? Explorar a parte de engenharia social, teste de phishing, é, é, utilizar de, técnicas até mesmo de hardware hacking ali no meio, pra você criar um cenário de ataque, utilizando bad USB e etc, né? Utilizando ali periféricos maliciosos, né? Pegar ali, montar um mouse falso, né? Que tem ali um payload, né? Uma carga, uma carga útil, né? Traduzindo de uma forma mais, no formato mais livre, né? Um código ali que execute, né? Na máquina do usuário e estabeleça uma, uma comunicação, né? Um, um, uma comunicação, até mesmo com o servidor de comando e controle que você tem, que a gente vem, é, que é muito utilizada aí pelos profissionais de Red Team, né? Que é pra estabelecer comunicações, né? E tudo mais. E, com isso, né? O, você consegue ter uma visão geral do que precisa ser trabalhado ali, dentro da sua organização, né? Você consegue ter uma visão contínua do que tem que ser trabalhado, né? Diferente do pen test, que você vai realizar um pen test, vai trazer todas as fragilidades de uma tecnologia específica, de um, um, um escopo específico, e a partir dali, vai ter a gestão de vulnerabilidade, vai ter a tentativa e a correção, né? Mas não é algo que fica contínuo, que você vai realizando testes todos os dias contínuos, né? Então, depois do pen test, o que que vem, né? Como que você continua garantindo a segurança do ambiente e tudo mais, né? Então, o Red Team, ele entra aí pra fazer a gestão de vulnerabilidade, gestão de riscos, fazer em testes periódicos, né? Fazer, testar o controle de segurança, testar a parte de prevenção, de resposta, né? E, né? E o que que é necessário pra que os processos continuem funcionando da forma adequada, da melhor forma possível, né? E trabalhei ali junto com o time de Bull Team, né? O time de segurança defensiva ali pra manter a organização segura e evitar que uma ameaça persistente avançada, ela tenha um grande efeito, tem um grande impacto no seu negócio. Então, esse é o papel do Red Team, né? E essa é a diferença de um pen test, né? Então, o Red Team não é pen test, né? Ele tá muito mais além, né? O pen test, ele faz parte do Red Team, mas ele não é só isso. Existe uma gama, uma série de outros fatores, né? Segurança de aplicação, revisão de código é fundamental. Você entender das ameaças pra auxiliar o profissional do time ali na tratativa, na resposta de algum incidente, na mitigação de alguns riscos e tudo mais. Existe um profissional do Red Team e tá ali pra trazer uma visão de um atacante, né? A visão de um cybercriminoso, né? Então, esse é o papel fundamental, esse é o papel de um profissional de Red Team e é pra isso que ele serve e por isso que ele é bastante crucial, né? Na organização. E claro, não existe um que é relevante do que o outro, porque assim, o Red Team e o Bull Team, eles têm que trabalhar junto e um depende do outro pra existir, né? Pra coexistir, né? Não adianta você ter noção das ameaças que você tem se você não tem ninguém pra implementar as defesas. Não adianta você ter as defesas, mas você não tem ninguém pra validar se as defesas estão efetivamente funcionais, né? Se estão detectando, se estão prevenidos, se estão respondendo a algum tipo de incidente. Então, né, o que é um Pintest, né? Então, o Pintest, ele é um processo, né? Ele é um teste que você faz, né? Em um sistema, em uma rede, em uma aplicação web que você procura uma fragilidade, que você procura vulnerabilidades ou algum erro de configurações, né? Ali e tente explorar essas vulnerabilidades e pra você determinar um risco, né? Então, o Pintest, ele também pode descobrir novas vulnerabilidades de road days, né? E trazer ali esses riscos, essas vulnerabilidades, né? Pra auxiliar o time de segurança, pra auxiliar no processo de mitigação de riscos, de gerenciamento de vulnerabilidades, né? E dar uma visão ali do que está acontecendo no ambiente, né? Como está o grau de exposição do ambiente e etc, né? Então, durante o Pintest, né? É verificado as versões de software que está instalado, verifica se tem alguma vulnerabilidade naquela versão específica e trata ali como um processo contínuo. Ele também, você combina ali alguns ataques, né? Pra você chegar a uma conclusão, você chegar ali no resultado final, né? Então, é você pegar um exemplo, né? Você acha uma versão de um software, de um serviço, né? Pega lá um exemplo típico, simples e mais legível, né? Você pega aí a vulnerabilidade, você tem uma organização que tem uma rede que utiliza o Windows 7 e não é aplicado, não foi aplicado em nenhum momento o Windows 7 Pro e nunca foi aplicado em nenhum momento ali o patch do Ethanol Blue. E toda a rede está vulnerável. Então, o Pintest, ele vai detectar essa vagilidade, vai explorar, vai ver o que ele consegue com essa exploração e ele vai retornar ali, né? O risco, né? Qual que é o risco? Qual que é o grau de risco que tem aquela vulnerabilidade e como foi a facilidade de explorá-la e tudo mais, né? E o que deve ser feito, né? Deve ser aplicado o patch. Caso eu tinha um zero day, né? Dá essa visibilidade para o time de segurança. Eu tinha um zero day, mas ele não tem um patch. Então, eu recomendo vocês monitorarem essa vulnerabilidade, essa tecnologia específica, né? E criar indicadores de compromisso ali, né? Para ajudar esse vislumbre para o time de segurança ali, criar indicadores de compromisso, focar o monitoramento ali naquela versão, naquele software específico e manter ali a segurança da informação, né? Já o Ready Team, ele pode ser bem familiar, ele pode ser familiar, né? Tem uma similaridade ali com o Pentest, porém, ele está muito mais além, né? Então, igual eu falei, né? Ele trata num cenário onde ele vai, ele trabalha como um processo dentro de uma organização, né? É uma operação que tem ali dentro onde você tem ali pessoas e processos, né? Que fazem parte dessa estrutura e ali você testa cenários de ataque, você verifica como é que está a rede interna, o grau de exposição da sua organização e fazer o gerenciamento das vulnerabilidades, trabalhar ali com o pessoal do Team, né? Para efetuar as correções, né? E verificar, né? Se o sistema de detecções de respostas está funcionando corretamente, fazer campanhas de phishings, analisar e detectar ameaças externas, então, fazer testes em ferramentas de proteções, tentar realizar movimentos laterais e etc, né? E tudo vai depender da complexidade do sistema, da rede, da organização, do que a organização tem de tecnologia que está sendo utilizada, de soluções, de serviços, né? E aí o Red Team, ele trabalha em cima disso para procurar ameaças e está sempre ali ajudando o Blue Team, né? A mitigar os riscos e diminuir e elevar a maturidade da segurança da informação da sua organização. Então, essa foi a aula sobre o que é Red Team versus Pentash, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre Purple Team e Red Team. E aí a gente vai entender melhor esse conceito. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e fico à disposição para tirar dúvidas de todo mundo. E eu recomendo que vocês me chamem no LinkedIn que fica mais fácil de ouvir, né? Porque muitas das vezes o YouTube não notifica e aí é difícil eu ficar abrindo meus vídeos e tudo mais. Então, me chama no LinkedIn lá que quando eu tiver um tempo eu respondo. Então, agradeço a atenção de todos e espero que vocês estejam gostando do treinamento. até o próximo até o próximo vídeo.